Estes alunos do segundo e terceiro ano docente Escola Polivalente Lima Rebeilo estão a todo vapor fazendo os preparativos para a exposição que acontecerá amanhã, das 8h ao meio-dia, na própria escola. A exposição é direcionada às tendências contemporâneas como o impressionismo, o dadaísmo e o pop art. Nós vamos fazer uma exposição de arte contemporânea. Então vamos encontrar, basicamente, três movimentos artísticos que deram início à abertura para a arte contemporânea, que é a que a gente vive hoje, que é o impressionismo, que vai ser a maioria em quadros, que esses meninos estão fazendo, o dadaísmo, que é bem esquisito, inclusive algumas obras vão ser bem assustadoras, e a pop art, que é realmente o início da arte contemporânea. A gente quer mostrar algo que geralmente não se vê nas escolas. Sempre é arte muito acadêmica, né? E as pessoas sempre acham que a arte é a arte acadêmica, aquela arte que eu vejo e entendo imediatamente. E não é. A arte hoje é mais a ideia, é a proposta da ideia, a própria ideia. No laboratório de arte, muitos ainda confeccionam peças que serão destaque durante a exposição, onde haverá um desfile, digamos assim, bem lúdico. A questão do desfile não vai ser algo padrão, entendeu? Não vai ser, tipo, primeiro uma modelo ou um modelo, não. A gente quer fazer como se fosse um mini-shop, entendeu? Uma mini-loja, porque como a pop art é retratando o consumismo, eles vão... vai ter... a gente está preparando uma maquiagem bem extraordinária, entendeu? Bem chocante. As roupas que estão sendo por produção deles mesmo, aí no momento dos objetos, eletrodomésticos, várias tecnologias, e no momento para eles parados, eles mesmos se movimentando, mas sem falar com ninguém, entendeu? Não sendo o primeiro, o segundo, todos juntos. A preparação é constante e o entusiasmo para mostrar os seus trabalhos também. Está sendo ao mesmo tempo trabalhosa, divertida e também muito produtiva. A gente está aprendendo muita coisa e fazendo também muita coisa legal para as pessoas da manhã verem e... eu espero que todos gostem. O principal objetivo é mostrar o nosso trabalho na disciplina de arte, não é? E no momento nós estamos trabalhando com a arte contemporânea, não é? Desde o seu início, né? Pop art. E mostrar também a empolgação para essa nova perspectiva, não é? Mostrar para a comunidade o que de real a gente está fazendo, a prática. Porque nós temos aquela primeira parte teórica, o estudo realmente e depois a prática. Onde eles vão praticar realmente aqueles conhecimentos que eles estão adquirindo na sala de aula. E é um momento muito importante para eles, para a gente como gestora e também para a comunidade ao entorno da escola. E aí E aí